Música Ai, quem terá nesta noite o teu carinho Quem ganhará nesta hora os teus abraços Meu pensamento rasteja em teu caminho Minha saudade sem fim segue os teus passos Ai, quem terá entre as mãos os teus cabelos Quem ouvirá dos teus lados a frase louca No meu desejo de amor estou a Deus Chego a senti-los até em minha boca Ai, quem terá seu amor com esse jeito tão bem Com esse estranho calor que há tanto tempo foi ver Ai, quem será que tu vai mandar embora Quem chorará como é que choro agora Música Quem chorará como é que choro agora Música Música Música